Uma operação do Ministério Público de São Paulo prendeu hoje advogados suspeitos de levar informações de dentro para fora dos presídios a integrantes do PCC. Foram cumpridos 13 mandados de prisão e 23 de busca e apreensão em São Paulo, Rondônia, Rio Grande do Norte e no Distrito Federal. Os advogados foram contratados após a transferência no ano passado do líder do PCC, Marcos Camacho Marcola, e outros 21 presos que foram levados para presídios federais. A transferência foi uma tentativa de impedir que os chefes da facção continuassem dando ordens de dentro da cadeia. Segundo o Ministério Público, os advogados intermediavam o pagamento de propinas a policiais, transmitiam cobrança de dívidas e até ameaças de morte a mando da organização criminosa. De acordo com a investigação, os advogados se envolviam em disputas, entre eles, que eram solucionadas pelo sistema de disciplina da facção. O GAECO apurou ainda uma parte da organização criminosa que se apropriava de moradias populares para uso de seus integrantes e familiares. Entre os presos na operação está o líder nacional da célula jurídica da facção. De São Paulo, Joyce Mafesoli para o Rede TV News.